Alemães do Forró Por que essa danada me abandonou Oh, mulher ingrata, ruim, sem coração Só deixou só nada com o espinhão Um dia prometeu que não acabava, não Todas juras de amor, jogada ao céu Por que foi fazer isso, moça cruel Me diz o que é que eu faço sem o teu amor Tu diz que o amor machuca, mas que logo passa E pra piorar me perdi na cachaça Pra tentar curar o que tu me causou Ei, coração, chora de saudade, coração Essa paixão que dói, no peito me destrói Ei, coração, tem dó desse meu peito Eu não aguento não Ficar sem ela não E agora chora, coração Alemães do Forró Voltando pra quebrar E por essa mulher eu já vivi e chorei Tô louco, apaixonado e hoje eu não sei Por que essa danada me abandonou Oh, mulher ingrata, ruim, sem coração Só deixou só nada com o espinhão Um dia prometeu que não acabava, não Todas horas de amor, jogada ao céu Por que foi fazer isso, moça cruel Me diz o que é que eu faço sem o teu amor Dizem que o amor machuca, mas que logo passa E pra piorar me perdi na cachaça Pra tentar curar o que tu me causou Ei, coração, chora de saudade, coração Essa paixão que dói, no peito me destrói Ei, coração, tem dó desse meu peito Ei, coração, eu não aguento, meu coração Ei, coração, chora saudade, coração Essa paixão que dói, no peito me destrói Ei, coração, tem dó desse meu peito Eu não aguento, meu coração Ficar sem ela, não E agora chora, coração E agora chora, coração Cheguei no forró doidinho pra namorar A gatinha me chamou, vem dançando, vem pra cá Vendi pro cantor, manda logo aquele alô Quando eu lipo o safoneiro, dá na dó de dor Puxando aquele fole, galera na posição Tomando cachaça, bebendo de montão Jogando a mão pra cima, balanço o corpo pro alto Segura o safoneiro que agora eu vou mandar Toca, safoninha, toca, toca, safoninha, toca Toca, safoninha, toca, toca, safoninha, toca Toca, safoninha, toca, toca, safoninha, toca Toca o safoninha, toca, toca o safoninha, toca Alemães do foco Cheguei no forró, doidinho pra me amorar A gatinha me chamou, vem dançando, vem pra cá Pedi pro cantor, manda logo aquele alô Quando eu leio o safoneiro, o danado agitou Puxando aquele folha, a galera na condição Tomando cachaça, bebendo de mantão Jogando a mão pra cima, balanço o copo alto Segura o safoneiro que agora eu vou mandar Toca o safoninha, toca, toca o safoninha, toca 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 Alemães do foco É da balança Aligãs do Boho, é da pausa As novinhas balançam e eu pego a linha Ela desce, tá aí embaixo, vai no chão aqui Ela desce, tá aí embaixo, vai no chão aqui Jogando a bunda pro alto, balançou novinha Tá doidinha, maluquinha, toda sapequinha Traz um litro de cachorro, sai pra ela descer Traz um litro de cachorro, sai pra ela descer De regar no litro, bota no chão Faxarinha de safada, eu tô doidão De regar no litro, bota no chão Desce até embaixo, sou do meu paredão Desce novinha, na boca do litro 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 Desce até embaixo, vai no chão e clica Jogando a bunda pro alto, balançou o dominha Jogando a bunda pro alto, balançou o dominha Tá doidinha, maluquinha, tu dança pequim Tá doidinha, maluquinha, tu dança pequim Traz o litro de cachaça e pela descer Traz o litro de cachaça e pela descer Pegar no litro, botar no chão Faz carinha safada, eu tô doidão Pegar no litro, botar no chão Desce até embaixo, no som do meu paredão Desce novinha na boca do litro Desce novinha na bocadu lit Desce novinha na boca do litro Desce novinha na bocadu lit Além do misto, um pouco, botem doêtre proche frango Alemãs do Forró É pra balançar Chegou fim de semana, nós vamos farrear Convidar as meninas, vamos comemorar Dançar beijando a boca, fazer azaração Hoje vai rolar festa com o som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai Descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai Descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alô, dono do bar, traz mais cachaça, aí Que a mulherada é louca, quer curtir, quer beber Pode trazer uís, vodka com limão Hoje vai rolar festa no som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai Descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai Descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alô, dono do bar, traz mais cachaça, aí Que a mulherada é louca, quer curtir, quer beber Pode trazer uís, vodka com limão Hoje vai rolar festa no som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai Descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai Descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alemães do forró É pra se apaixonar Alemães do forró É pra se apaixonar Por que tu me fez chorar tanto assim? Cabendo cachaça, ficando ruim Menina bonita, dos olhos cor de mel Cabelo de ouro, morena cruel Tá logo a som, pra mais uma e Hoje eu vou beber pra ela esquecer Tá logo a som, pra mais uma e Hoje eu vou beber pra ela esquecer Nas noites de amor Eu vivi com você, o tempo passou Pensar na arrem, me trazer você Noite de amor Eu vivi com você, o tempo passou Pensar na arrem, me trazer você O que tu me fez chorar tanto assim Bebendo cachaça, ficando bonita Menina bonita, dois olhos cor de mel Cabelo de ouro, morena cruel Alogação, dá mais uma reta Hoje eu vou beber, pra ela esquecer Alogação, dá mais uma reta Hoje eu vou beber, pra ela esquecer As noites de amor Eu vivi com você, o tempo passou Pensar na arrem, me trazer você Noite de amor Eu vivi com você, o tempo passou Pensar na arrem, me trazer você Noite de amor Eu vivi com você, o tempo passou O que eu vivi com você, o tempo passou O que eu vivi com você, o tempo passou Sala, vem me trazer você Alemães do fobó, mudando pra quebrar Eu vivi com você, o tempo passou Não me mostra, eu vou pensar Tava tudo preparado, ia rolar uma festinha Liguei pra todas as meninas, chamei todas as gatinhas Coloquei tudo no carro, mas no caminho deu ruim A bateria riou, logo pensando já fui Eu não contava com essa, foi demais o meu azar Veja pelo lado bom, aí me dei bem na hora de empurrar Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Tava tudo preparado, ia rolar uma festinha Liguei pra todas as meninas, chamei todas as gatinhas Coloquei tudo no carro, mas no caminho deu ruim A bateria riou, e logo pensando já fui Eu não contava com essa, foi demais o meu azar Veja pelo lado bom, aí me dei bem na hora de empurrar Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha Desce morena, desce lourinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Alemães do vovó, é da balançar Alemães do vovó, é da balançar Desce morena, desce gado, 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 des Menina, me deixa louco, você sabe como é A saudade invade no meu peito Bate aquele desespero, quero ficar com você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado Me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado Me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Morena Seus olhos morena bonita O teu corpo de menina E o teu jeito de mulher O teu peito colocando no meu corpo Menina, me deixa louco, você sabe como é A saudade invade no meu peito Bate aquele desespero, quero ficar com você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado Me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado Me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Morena 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 Fim de semana Eu tô doido pra namorar Nossa beija na boca Vou curtir, vou carrear Tomar cerveja Sempre é hora pra parar Hoje só voltar pra casa Quando o dia clarear Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Gosto de dançar com a roca Correr boi, pegar no mato Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Não pode faltar mulher Nem cachaça do meu lado Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Gosto de dançar com a roca Correr boi, pegar no mato Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Não pode faltar mulher Nem cachaça do meu lado Já bebeu em uma Bebido em um Bebido em um Por causa dessa Morena Já sofri mais uma vez Mais uma coisa Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Gosto de dançar com a roca Correr boi, pegar no mato Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Não pode faltar Mulher Nem cachaça do meu lado Eu sou vaqueiro Sou apaixonado Gosto de dançar pra roupa, eu vou pegar no mar Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Não pode faltar mulher nem cachaça do meu lado Já bebei uma, bebei duas, bebei três Por causa dessa morena já sofri mais de uma vez Mais uma coisa que eu não preocupo nada É meu cavalo, alazão, pega de boa e vaquejada Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Gosto de dançar pra roupa, eu vou pegar no mar Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Não pode faltar mulher nem cachaça do meu lado Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Gosto de dançar pra roupa, eu vou pegar no mar Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Não pode faltar mulher nem cachaça do meu lado Alemães do rock, entra se apaixonar Alemães do rock, entra se apaixonado Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou apaixonado Vou cair no forrozão, vou pegar uma gatinha Vou levar pro caminhão, vai rolar muitos amassos Vai ser uma pegação, foi de apaixonado Vou te dar meu coração Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Esse meu coração só judia de mim Esse meu coração só judia de mim Se ficar sem ninguém, vai ser muito ruim Me bate em desespero, sem ninguém pra amar Eu vou beber cachaça, até me embriagar Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Alemã, estupor, é pra se apaixonar Esse meu coração só judia de mim Se ficar sem ninguém, vai ser muito ruim Me bate em desespero, sem ninguém pra amar Eu vou beber cachaça, até me embriagar Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Alemã, estupor, é pra balançar Alemã, estupor, é pra balançar Eu sou do Nordeste, sou caba da peste, não posso negar Conheci alguém, fiz a besteira de me apaixonar Entreguei pra ela, o cavalo e a cela, a chave da porteira Em menos de segundo, entreguei meu mundo, minha vida inteira E talvez achando pouco, ela me abandonou Alegrando que vaqueiro é bicho sem valor Juro que não resisti, a um golpe tão certeiro Um dia ela vai aprender a respeitar vaqueiro Eu tô na mesa do bar, bebendo cachaça, ligando pra ela Tô apaixonado, chorando por ela Ela não atende, nem abre a janela Eu tô na mesa do bar, daqui eu só saio se ela me atender Marrei a cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela, eu prefiro morrer Eu sou do Nordeste, sou caba da peste, não posso negar Conheci alguém, fiz a besteira de me apaixonar Entreguei pra ela, o cavalo e a cela, a chave da porteira Em menos de segundo, entreguei meu mundo, minha vida inteira E talvez achando pouco, ela me abandonou Alegrando que vaqueiro é bicho sem valor Eu juro que não resisti, a um golpe tão certeiro Um dia ela vai aprender a respeitar vaqueiro Eu tô na mesa do bar, bebendo cachaça, ligando pra ela Tô apaixonado, chorando por ela Ela não atende, nem abre a janela Eu tô na mesa do bar, bebendo cachaça, ligando pra ela Tô apaixonado, tô apaixonado, chorando por ela Ela não atende, nem abre a janela Eu tô na mesa do bar, daqui eu só saio se ela me atender Marrei a cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela, eu prefiro morrer Arriba, estou foco, é pra se apaixonar Arriba, estou foco, é pra se apaixonar Arriba, estou foco, é pra se apaixonar Já chegou o final de semana Vou direto pro forró Eu convido a loura morena Eu não quero ficar só Já peguei meu carro importado Meu dinheiro tá na mão Vou tomar tequila gelada Com conhaque e com limão Eu saio na sexta-feira Se grande eu não volto não Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão aqui nesse porrazão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão porque eu não sou mole não Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão aqui nesse porrazão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão porque eu não sou mole não Já chegou o final de semana Vou direto pro forró Eu convido a loura e a morena Eu não quero ficar só Já peguei meu carro importado Meu dinheiro tá na mão Vou tomar tequila gelada Um conhaque com limão Eu saio na sexta-feira Se grande eu não volto não Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão aqui nesse porrozão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão aqui nesse porrozão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, porque eu não sou mole não Alô, dono do bar Puxa uma moda, hoje eu vou me agarrar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagem, você visou Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda, hoje eu vou me agarrar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda, hoje eu vou me agarrar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagem, você visou Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda, hoje eu vou me agarrar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda, hoje eu vou me agarrar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alemães do forró É da balança A bomba, hoje eu vou me agarrar Desce mais uma moda, hoje eu vou me agarrar A bomba dessazinha E eu vou me agarrar